Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo, trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? Nação, informações aqui importantíssimas, tá? Sobre uma fala, uma confirmação aí do presidente do Mengão. Então fiquem ligados até o final do vídeo, tá? Nação, pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, ajuda muito demais o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aí aquele super like, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Segundo informações da imprensa esportiva, o presidente do Mengão confirmou a demissão do técnico Tite, tá? Na tarde de hoje, finalzinho da tarde de hoje, tá? Sábado, dia 7 de setembro, o presidente aí do Flamengo confirmou a demissão do técnico Tite, tá? Após a semana inteira tá rolando especulações, após a semana inteira está tendo ali reuniões entre as duas partes, saiu a decisão, tá? De fato, o Tite não continua no Flamengo, Flamengo que volta a jogar apenas na próxima semana, no meio da próxima semana, tá? Segundo as informações, o treinador disse que já tem a contratação de um novo treinador bem encaminhada, tá? E segundo as informações da imprensa esportiva, seria de fato o Jorge Jesus, que já teria, inclusive, rescindido o seu contrato com a equipe do Al-Rilau da Arábia Saudita, tá? Essas, então, são as informações da imprensa esportiva, tá bom, nação? Quero agora que vocês deixem aí no comentário a opinião de vocês sobre essas notícias, tá? Deixe a opinião de vocês aí no comentário, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, beleza? Forte abraço, falou! Tchau, tchau!